E moradores de Olímpia reclamam de buracos em uma das ruas do bairro Jardim Paulista. O descaso já dura cerca de oito meses, segundo os moradores. Há dois anos, Tiago mora no Jardim Paulista, em Olímpia. De acordo com ele, há cerca de oito meses a situação é esta. Buracos tomam conta da principal rua do bairro. E durante o período chuvoso, a situação piora. Muitas pedras, muita buraqueira é perigoso. Por eu estar passando de moto, eu cair ou escorregar. Mas os transtornos causados não prejudicam somente os moradores. A rua também é alvo de reclamação de motoristas e motociclistas que se arriscam diariamente pela via. Uma pouca vergonha. O prefeito não toma providência. Muitos vizinhos aqui já correram atrás e nada de providência nesse local. O asfalto foi aberto para a construção de galerias pluviais. Mas de acordo com os moradores, o recapiamento total nunca foi feito. E sempre que a obra é solicitada, o que acontece é isso aqui. Apenas pedras são jogadas para tampar os buracos. Agora, recapiar mesmo, não tem. Esse dia mesmo para trás, tinha pessoal da prefeitura aqui jogando as pedras. Eu até conheço uns, parei, conversei com eles, eles falaram. Que material para recapiar, eles até tinham. Mas o prefeito não toma providência. E a assessoria de imprensa da prefeitura não foi encontrada para falar sobre o assunto, porque é período de recesso.